Vai por aí Seus olhos são, são verdes bufetadas no meu coração Me dizem que não e vai por aí Oh, todos menos comigo E gosta de rir diante de mim Representa um papel que serei a feliz e verde Seu controle com todos menos comigo Já cheguei a pensar mais de uma vez Me fazer infeliz e provoca prazer Dizer que faz amor com todos menos comigo Mas hoje eu sei que dentro de mim tem um lance do amor Que não tem mais fim e isso acaba não Com todos menos comigo E gosta de rir diante de mim Representa um papel que serei a feliz e verde seu controle Com todos menos comigo Com todos menos comigo Nunca diga jamais Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Bem que pode virar E você vai Vai ficar com todos menos comigo E você vai Vai ficar com todos menos comigo Com todos menos comigo E você vai E você vai Legenda Adriana Zanotto